Sub-Zero-CDs Eu vou falar a verdade, vou contar pros meus parceiros Foi o escocês que comeu a sua tchanca, véi E toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma na pepê E toma, 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 toma Toma na pepê Alubinho, tamo junto, véi Toma na pepê E toma, 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 toma E toma, toma Chegou o escocês, óbvio E a biscoção O escocês Foi Eu viciado em putaria Olha que calma, bebê Foi depois que perdeu o cabelo O escocês Andei, irmãs, que vendeu o cabelo E se eu engravidou Não foi você Faltou uma pepê aqui pra cantar, hein? Eu vou falar a verdade, vou contar pros meus parceiros Foi o escocês que comeu a sua tchanca, véi Toma, 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 toma Toma na pepê Toma na pepê Toma na pepê Toma na pepê Toma, toma, toma Toma, toma Toma na pepê Ah, que delícia, mulher Toma na pepê E toma, toma, toma Sub-zero, sem-lí-se Essa é a potência Oh, ei Com, sei E toma, toma Toma, toma Toma na pepê E toma, toma, toma Toma na pepê Chegou o escocês na vida Tá bom, né? Pra não voltar pra putaria Então tá Cê tá doido Cê tá doido